Próximo mito aqui, é um clássico também aqui, ó, que é a famosa frase de que vagina alarga, fica mais, se usar muito laceia, qual que é do... E aí, vamos lá, vamos lá, gente, tudo depende do que você tá falando, se é só pelo sexo, ela não vai alargar só pelo sexo, tá? Tá? Precisa existir trauma. Então, a vagina em si, ela é feita de alguns tecidos, a gente tem o tecido da mucosa, que é a parte mais interna da vagina, tá? Em volta da vagina, a gente tem uma região que é chamada fáscia, que ela é um pouco mais, vamos dizer, parece um papelzinho que não tem tanta elasticidade, mas tem um pouco de elasticidade, tá? E em volta tem os músculos, tá? E aí, esses músculos, eles estão aí em terceira dimensão, se você for ver aqui, é um monte de músculo aqui, que tem nessa região. É que eu peguei pelo outro lado, assim, parece uma cabeça de alien, assim. É, veja bem. Aí, quando eu vi de frente, tipo, ah, opa! E aí, você veja que o buraquinho da vagina, em volta dele, esse é o ânus, esse é da vagina, tá? Em volta dele, não tem osso, tá? Tá, peraí, isso aqui é uma coluna? Isso! Isso! Tá, agora sim! Me situei, gente. Coluna, o clitóris tá malemar... Aqui, qual que número? Fala pra o número, é o 13? Não lembro! 43, 47... Aqui também é amarelinho! É tipo um bingo, né? Mas a vagina tá aqui, nessa região. E você, em volta, então, tem a mucosa, tem fáscia e tem músculo, principalmente, tá? Pra que você tenha uma vagina larga, você tem que ter lesão de alguma dessas estruturas. Se tiver lesão de mucosa, que é o que pode acontecer pra quem usa muito no sexo e que não tem sexos animais e fortes, que eventualmente pode até sangrar, ter trauma de verdade, rasgar a mucosa, rasga a mucosa. Dificilmente você vai ter um rasga-fáscia, rasgar músculo, ao ponto de deixar, de fato, a vagina larga. Então, ter relação sexual por si só, não. Mito, tá? Mas a vagina pode ficar larga ao longo da vida? Pode, por vários fatores. Primeiro, como ela tem músculo, se você não trabalha músculo, às vezes ela fica larga porque você não trabalha o músculo. Esse é do assoalho pélvico. Do assoalho pélvico, tá? Essa é uma das causas. Uma outra causa é parto, tá? Então, principalmente o parto vaginal e o parto que é assistido com fórceps, né? Então, tem fórceps com metal, tem fórceps com vácuo. Isso traz um... É como você tá tirando a força daquela criança lá por algum motivo, que o obstetra achou que era interessante naquele momento, mas que tem risco de lesão de fáscia e musculatura, que esses são, sim, o que deixaria a vagina mais larga, tá? E nessa situação, por mais que num parto você vai lá e faça sutura e dê ponto, existe alguma possibilidade desse ponto ele não conseguir ser semelhante exatamente como a vagina era antes. Então, a gente vê muitos casos de pacientes que passaram por partos vaginais, seja ele com uso ou sem uso de fórceps, e que depois disso começou a ter uma disfunção na parte sexual de não sentir a penetração, porque a vagina tá muito larga. O próprio marido, às vezes, falando que não sente direito a penetração porque a vagina tá muito larga. E são casos cirúrgicos, né? Mas o... Aí eu entendo, pô. Né? Pelo amor de Deus, né? Eu sou uma criança. Exato. Mas o que é muito comum, e é um preconceito que existe entre homens, acho que vocês duas provavelmente já ouviram, ah, essa mina deu muito e ficou larga. Não. Isso é um clássico, frase clássica de homem. Precisa ter trauma de músculo ou fáscia. Dificilmente você tem isso com relação sexual. A não ser que você use coisas que não são habituais. Eu contei até no episódio anterior da maçã. O da maçã me pega demais. Tanta fruta, você vai no Oba, no Outifruti. Tu olha assim, hum... Maçã. Maçã. Pô, tu passou pelo pepino, pela trinjela, pela abobrinha, pela mandioca, pela cenoura. E você vai na maçã e fugir. Pela batata doce, é, porra. Né? Tem que gostar muito de Turma da Mônica, né? Pra pegar uma maçãzinha da Turma da Mônica e enfiar lá. Mas... É porque tem muito isso, né? Do famoso... Ah... Até uma frase muito escrota do cara. Tipo, ah, a mina usou tanto que ficou parecendo um roast beef. Olha como ficou. Existe esse impacto? A garota fazer sexo não vai mudar a estrutura vaginal dela. Não. 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 É... E aí, vamos pra um outro ponto também que acho que é muito legal de falar. E a gente já falou isso, mas eu gosto sempre de reforçar. Que é o famoso... A vagina perfeita é rosadinha com lábio pequeno. Existe uma vagina perfeita? Não. Não. Porque cada mulher é uma mulher. E, inclusive, a vagina pode mudar ao longo do tempo. Depois da própria gestação, ela pode mudar. Pode mudar por conta de algum trauma, alguma medicação que a mulher pode tomar. Então, assim... Não existe a vagina perfeita. Não. Não existe a vagina perfeita nem de forma, nem de cor. Assim como não existe ser humano perfeito. Né? Cada um tem a sua cor, cada um tem a sua forma, o seu cabelo. Alguns cabelos são mais enroladinhos, outros são mais lisinhos. E alguns são branquinhos. Então... Sim. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre mitos do sexo com a Gabi Marinho e a Lilian Fiorelli. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar mais um outro episódio aqui embaixo pra você assistir. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E é nóis. Valeu.